A festa é minha! E a Benedita é minha! O que é isso, papai? É minha empregada! Olha só, Pepino! Olha só, o Taio! Olha só o enchimento do ombro! Ele fala como se ele entendesse alguma coisa de elegância. Eu não entendo elegância? Vai, vai, vai! Mana! Vou falar! Conta quem fui eu na tesoura! Conta só da lapela que eu fiz podendo fazer uma torneira para a Europa! É, só a torneira, só a torneira! Posso interromper por um minuto? Seja vontade! Eu gostaria de usar a palavra, porque eu tenho uma incumbência da direção da televisão Record de expressar os seus sentimentos. Senhor Bronco! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Eu e a Sônia tomamos a iniciativa de trazer este show para o aconchego deste lado. Mas deve ser sua coisa! Isso aí você já falou! Ele andou caneando, é... O que que é canear? Cranear que você... Pinguço! Andou bebendo alguma coisa? Imagina! Porque repetiu a fala duas vezes aí! Posso falar, sô Bronco? Claro, meu colega de bancada! Faça favor! Não diz besteira, Bronco! O quê? Colega de bancada por quê? Nós compramos jornal na mesma banca! Não, Bronco! Desculpe, não repare, sô Bronco! Não repare! Esse é completamente ignorante! Exato! É ignorante! É ignorante! Faz isso! Carma! Vai a inducação aqui! Você vai ao Bronco! Eu já tenho feito discurso em lugares piores, mas mais movimentado que este, é difícil! Mas como eu ia dizendo, em nome da televisão Record, a Sônia e eu tomamos a iniciativa de trazer este show para o aconchego deste lado. Então, Bronco, para você, que é a representação máxima da família, aquele homem trabalhador intimerato, aquele homem que ganha o seu sustento com o suor do seu rosto, o grande irmão, o grande cunhado, o grande tio, este show é dedicado! Porque muitos podem não compreender você, Bronco, mas nós compreendemos! E trouxemos este artista, é verdade que um pouco mais de homem do que de mulheres, mas quem fez a lista foi a sua sobrinha, nós não temos culpa, era só escolher o homem! E dedicamos este show, na expectativa de que no próximo dia 7 de julho, você esteja em condições, ainda vivo, embora não esteja numa cadeira de rodas, para receber novamente este show! Era o que eu queria dizer! Pode usar da palavra! Obrigado a você, Bronco! Estou realmente sensibilizado! Estou sensibilizado! É motivo de orgulho! São certas coisas que... Pelo amor de Deus, Bronco! Dona Sônia! Pois não... Eu não lhe abraço por motivos óbvios! Ainda bem! Para não abraçar o vestido! O Bronco é um homem inteligente! É um homem curto! Um homem preparado! Um homem que possui uma biblioteca na cabeça! É um homem com um O maiúsculo! Eu vou lhe dizer, Dona Sônia, o Brota é um homem singular! E por que não dizer plural de adjetivo qualificativo? Portanto, a senhora me permita! Meus pêsames! Mas como pêsames? Com a palavra o novo colega! Por favor! Já que você deu os pêsames, não nos resta outro recurso se não continuar o show! Perfeitamente! O show em sua homenagem! E bebam e comam a vontade! É claro! Com licença, Dona Sônia! Ouvinte do canal 7! Uma intromissão! Sabe que, Dora Sônia, eu tenho a impressão que a senhora que ensinou o Brota ser apresentador! Eu gosto muito de ser apresentador! Você gostaria de ser, Bruno? Antes eu posso fazer uma homenagenzinha a você? Olha, com todo o meu carinho, pelo seu aniversário, desejando milhões de felicidades! Muito obrigado! Essa é a minha homenagem! Muito obrigado! Agora, você disse uma coisa que me interessa muito! Eu quero, eu retribo, eu retribo com essa! Certo? Muito obrigado! Eu gostaria, Dora Sônia, que a senhora me ensinasse que eu adoro falar, ser apresentador de televisão! Sei! Você queria, gostaria de ser apresentador? É! Como é que a gente faz? Olha, eu vou dizer uma coisa, físico você tem, você tem uma linda estampa! Obrigado! O seu cabelo é assim, o tipo do cabelo da jovem guarda! A gente precisa acompanhar a mocidade! Você está acompanhando! Você viu, por exemplo, o jeito do Ronifon, aquele cabelo, o seu precisa deixar crescer um pouquinho mais! Ô, psh, ô, psh! Empregada, ô, empregada! Respeito nessa casa! Faça o favor! Agora... A senhora está trabalhando! E vai buscar cuscuz! Olha! Seu Bruno, eu vou contar o segredo pro senhor! E domingo não tem folga, não! Essa empregada eu não quero na minha casa, viu? Por quê? Não vou nem contar pra dona Helena, mas eu acho que essa empregada é o tipo da empregada que destrói o lar! Marido, coisa, irmão da Expo, o senhor não acha? Obrigado, mas eu não sou fofoqueiro! Ela está falando do aniversário do... Mas eu vou lhe dizer, essa empregada só vem de vez em quando, porque se ela ficar uma semana seguida aqui eu perco o marido, sabe? Não é, querido? Mas é um amor muito grande nessa família! Absolutamente! Não tem uns joelhos assim bonitos como a da Maralion, mas é... Oh, terra! Sônia! Sônia, então eu gostaria de anunciar, eu posso anunciar o próximo? Posso dizer uma coisa, por exemplo, estampa você tem, você é o tipo do rapaz moderno, sabe falar bem, é simpático... Aliás, eu adorei conhecer você, viu, Bruno? Muito obrigado! E eu acho o seguinte, você quer anunciar o próximo pra ir treinando? Eu já sei quem é e tudo! Olha, deixa ver, você sabe mesmo! Vai falando! Vai falando! Neste momento, senhoras e senhores, é com jubílio e satisfação, que entremente, não obstante, e esqueça senão quando... Para tritinimento da plateia, eu apresento a vocês um cantor... Agora o resto eu vou... Um cantor que vai apresentar uma música muito... Muito pilantra... Uma música pilantra, mas com muito folclore... Muito champignon... Muita fonte luminosa... Virsão Simonal! Não! Não! Tá bom? Não! Na antiga, sem champignon... No champignon... Meu limão... Sem champignon, que meu limoeiro é... Meu limoeiro... É sem champignon... Suave! 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 Meu limão... Meu limoeiro... Meu pé de jacarandá... Uma vez esquindolê... Uma vez esquindolê... Pode dar um balancinho com a cabeça em tempo de valsa... Outra vez esquindol... Mais forte, água forte! Meu limão... Meu limão... Meu limo... Meu limo... Meu limo... Meu limo... Meu limo... Meu limo... E alguém cantando com o champignon... Olha a salsinha... Uma vez esquindolê... Outra vez esquindolê... Outra vez esquindolá... Bom, já que está todo mundo indócio... Vamos então agora... Sacramentar o que realmente deve ser sacramentado... De direito e de... Essa é do Geraldo Vandré, cadê ele? Direito e de fato... Cadê ele? É, diz que tá pela aí... Então vai... Alegria... Alegria... Sorrisos... Meu limão... Meu limoeiro... Meu pé... Meu pé de jacaranda... Uma vez esquindolê... Outra vez esquindolá... Meu limão... Meu limoeiro... Meu pé... Meu pé de jacaranda... Meu pé... Uma vez esquindolê... Uma vez esquindolê... E eu... Outra vez esquindolá... Lá... 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 O meu pé, o meu pé de chacaranta Uma vez e dole, rei, rei Outra vez e dole, rei Meus cristãos, meu ritmo, rei O meu pé de chacaranta Uma vez e dole, rei, rei Outra vez e dole, rei La, 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 la... La, la, la... Alegria, nem o coração, sigo agora. Meu limão, meu limonho, meu pé, meu pé, ele já caiu a calendar. Uma vez que não tem nem nem eu Outra vez que não... Meu irmão Outra vez que não... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Champeão! Agora presta atenção. Todo mundo com a voz grossa agora, Lô, low, low, grossa! Lô, low, low, low! Lô, low, 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 low! Grossa! Bem grossa! Lô, low, low... Agora bem fininha! Fininha, fininha Fininha Forte, forte Suave Piano Agora sem perder o swing Pianinho Crescendo Subindo No furão Sem perder o swing Lá de baixo Subindo No céu Agora Oh yeah Oh yeah Oh yeah La 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 Sei, sou um negro de cor Alegria, alegria Meu irmão de minha cor Oh yeah Oh yeah Oh yeah Sei que é o destaque La 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 Oh yeah Cada negro que for Cada negro que for Cada negro que for Mais um negro que for Mais um negro que for Mais um negro irá Para lutar Com sangue ou não Com uma canção Por mim Também sincone Com uma canção Com uma canção Oh yeah Sim, amanhã Não se perde o swing Não se perde o seu E os seres iguais, para sermos iguais Lá, 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 lá E o Cristo tem que foi, meu amor e amor O que me merece, meu coração me foi, meu amor Cada amor mais ou menos virá para lutar Consegue ou não com uma canção Na mesa ilúquina ouve minha voz É lutar por nós Lutar negra demais É lutar pena mais Lutar negra demais Paras vezes iguais Paras vezes iguais Silêncio, por favor Os momentos, geralmente nesses momentos, não são fáceis, são difíceis. Agradeço, meus amigos, a presença de vocês todos aqui, que honestamente brota. Eu não mereço, não mereço pela minha modesta. Não, apoiado. Sim, sou modesto e me orgulho disto. Por isso, eu me dirijo a vocês, para não humilhar aqueles que não tiveram a felicidade de ser curto como eu. Inteligente, vocês estão entendendo? Porque brota, parece que foi ontem, meu amigo. Parece que estou vendo o castelo branco, me convidando para representar o Brasil na ONIS. Infelizmente, não pude aceitar. Enfim, são coisas que a gente não pode mesmo aceitar. Mas, ô brota, nesta casa eu penso que vocês se sentiram bem. Você, Ronifon, Erasmo, Márcio, que do Ronald? Jair, que veio lá de São Carlos. Hein, Jair? Naquelas épocas de dureza. Hein? Hein? Quanto é? É um batizado. Mircruzeiro, vamos. Né? Se monar com essa milonga toda e vai levando todo mundo na conversa. Então, eu acho que vocês estão se sentindo bem na minha casa. Como uma pessoa presente aqui, que desde que casou com a minha irmã, brota, viveu sempre comigo na minha casa. E só uma coisa nos separa, Pipa. Pipa é diminutivo de pepino. Só uma coisa nos separa a morte. E se um de nós dois morrer, precisa seis para tirar nós daqui. Sim. Estou satisfeito, brother. Emocionado. E eu me como ovo. Já recebi algumas manifestações. Me lembro na Copa do Mundo. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E tenho testemunha disso. Cheguei em Buenos Aires. Já estava sentindo a coisa. Quando entrei na Bahia, o cais do Porto tinha mais de 40 mil pessoas, brota. Mais de 40 mil pessoas gritando, feitos uns desesperados. Ouviu? Eu até falei com o Pelé, que estava do meu lado. Eu vou embora antes que esse povo me rasgue, Pelé. E tive que fugir e o Pelé ficou sozinho. De modo que eu agradeço vocês de coração, porque já me fartam palavras. Então, o bolo e o parabéns a vocês. Vamos lá, a gente vai lá. O bolo, o bolo, o bolo, o bolo. Embaixo! Embaixo!